Olá pessoal, meu nome é Doutor Juntatel, você vai fazer um pouquinho do piquenique? Uhul, eu quero. Vai fazer piquenique hoje? Sim. É? E falta quem para vir para o piquenique? Vai fazer piquenique. Vai buscar a Helô então para o piquenique. Viu? Olha o suquinho. É, refrigerante. Cadê o suquinho seu? Está no copo. Eu tenho um pouco para beber. O suquinho bebê. É? E agora vai buscar a Helô. É. Vai buscar a Helô na bicicleta? Não, sim. Então busca. Vai buscar ela para ela vir fazer o lanche e trazer o pastel. Eu não quero. Você não quer o pastel, não? Sim. Então vai buscar a mamãe, irmã. Busca a mamãe, irmã. Vai sentar todo mundo. Vai na bicicletinha do Pocket. Agora eu vou comer suco. Vai tomar suco. Vai tomar tudo. Vai poder beber. É, vai. Vai buscar elas. Bora, bora. Muita na motinha. Bora buscar elas para a gente tomar o suco e comer o pastel. É, não me lembro. Eu saí. Bora. E vai comer o pastel também? Cuidado que está quente. E o que é esse paninho? Isso aqui é o quê? E o que é isso aqui? Pastel. Não, esse negócio branco. O que é isso? O branco. Ah, é para limpar a boca? Ah, que ótimo. Cadê Elô? Será que Elô já saiu da aula? E mamãe está trazendo as coisas para a gente? Eita. Vamos lá. Vamos comer? Vamos mostrar. Amendo o piquiri. Amendo o piquiri. Amendo o piquiri. Amendo o piquiri. ele deu bota a pulseirinha para rodar aí mostra cadê cadê mostra aí a pulseirinha mostra a pulseira do braço o desenho o negocinho no braço aí que negócio bonitinho é esse no braço o do braço o que é isso aí no braço rodando mostra o braço e lá vem Luísa com a sua bicicleta e Helena Eita Pronto Elô vamos comer o pastel Opa deixa eu ver se pastelzão aí humm o que foi o um Helena é muito gostoso quem fez quem fez o pastel da mamãe matou a paluquinha já tô filmando hein fala aí para o pessoal que tá gostoso Elô tá muito gostoso Helena Helena fala aí para o pessoal que o pastel tá o queijo fala aí para o pastel tá como Helena tá gostoso então fala ali tá totoso eu quero eu vou parar aqui vou comer pastel também tá bom eu sou mãe da surpresa de piqueniche fora de hora hora de dia fora de data tchau pessoal vamos pegar nossa motinha que a gente vai buscar mais pastel tchau 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 e aí e aí Obrigado.